Fala, galerinha! Olha com quem eu estou hoje aqui no canal, Mayra Bouvier, mais quente que eu amo, cachaceira, tá? Já tá me destruindo agora no começo do vídeo? Mentira, mentira, ela é um amor, um doce, não é, mãe? Ela nunca sai, só de vez em quando, quando eu chamo. Às vezes eu bebo, né? Grabo uns vídeos. Às vezes, grabo uns videozinhos, né? E aí? Já gostou de maceiós? Gostou demais, principalmente a sua casa, né? Já toquei o convômetro. Gente, e essa semana a gente foi pra Barra, foi pra festa, olha lá. Ela aprontou um pouquinho. Quem acompanhou as histórias dela, ela quase destruiu minha casa, brigou com o meu gato, queria roubar a minha namorada. O namorado eu já roubei. Já roubei, é porque você não sabe ainda. E depois eu vou dar uma conversinha com ele, sério. O que é que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente vai gravar a playlist de funk 2018. Tava todo mundo cobrando, cadê as músicas novas de funk? Então vamos gravar hoje. Vamos lá, toda vez que eu não tô escutando, eu gravo também o pessoal faz Maria, diz as músicas, faz a playlist. Então hoje, escolhi uma companhia aqui pra gente dançar um funk pra vocês. Eu não sou muito boa de dançar não, eu sou meio dura, sou meio machinho assim também, a outra também, mas... Só faltou a catuada, hein? Só faltou a catuada, bota a primeira música aí pra gente dançar. Peraí, antes de qualquer coisa, galera, não esqueçam de se inscrever. Aí você fala no final. Ai, mas vai de logo não agora. Você se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, Mariana Farge, vocês vão achar da gente. Vai, bota a primeira música aí. A minha primeira música que eu vou escolher é a Troféu do Ano, do Jerry Smith. Gabriel, calma aí. Gabriel, eu vou chamar a participação especial aqui, já já. Pois é. Aguardem. Começou, começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou o novo duelo, Nando Deka tá mandando. Morana jogando, loirinha jogando. Vai, parabéns novinha, tu ganhou o Troféu do Ano. Já foi, já foi. Eu tô com vergonha de Gabriel. Porque ele tá escolhendo o lindo. Escolha a segunda música. Segunda música, claro que não poderia faltar ela. Dona do ano 2017 todo, Anira. Vai, malandra. Vai, Anira. Vai, Anira. Vai, Anira. Gente, agora é a música Que Tiro Foi Esse, da Jojo Toddynho. Vamos lá. Vamos dançar. Bota o play aí. Próxima música é do Lucas Lucco e MC G15, Permanecer. Uhul, foi pra animais a campanha aqui da loja. Aê! Ando com a barriga, já não temos vida. É ciúme, é orgulho, tudo vira briga. Já não temos vida. É ciúme, é orgulho, rouba a minha raça. Aê! Solta de solta de rã. Mas acontece é que eu te amo e esse seu bumbum chamando. Que me faz permanecer, me dá prazer. Mas acontece é que eu te amo e esse seu bumbum chamando. Que me faz permanecer. Agora com vocês a música Rabiola do MC Kevinho. Solta o play, DJ! Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai. Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Hoje vai chamar um probleminha, pai. Hoje a gata vai perder a linha, pai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, pai. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar um probleminha, pai. Hoje a gata vai perder a linha, pai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, pai. Eu vou lá em frente ao paredão. Essa é do MC Don Juan, tá estourada demais. Amar, amei. Eu tô nunca pra embrasar já, viu? Gente, agora a música vai ser a marrenta do MC Kevin. Tem Kevin, tem Kevin, tem mais o quê? Tem Maravilha, tem Maravilha. Vamos dançar a marrenta. Gente, se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui, tá? Se você não gostou, coloca no Spotify lá. Ficou aqui que você vai ver outra playlist. Não, eu não gostei. Eu não gostei que você goste mais. Não. Entendeu? Se não gostou, curte comente do mesmo jeito. A gente precisa de likes. É, porque você gostou da gente. Deus não gostou das músicas, não gostou da gente. A gente tá aqui, nossa tarde, de segunda-feira. Eu podia estar bebendo, estar na praia. Na praia, a gente tá aqui gravando. Então, já valeu a pena o like aí pra gente, tá? Estrega a gente só no Instagram, MarinaFerrariG, MaiaraBouvier, tá? Pra vocês verem mais vídeos nossos. Resenha por lá. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ela é toda amarrenta, toda do jeito que eu gosto.